Um bairro inteiro formado a partir do lixo. Quando eu cheguei aqui era... só tinha aqueles becos. Avenida 22 de junho, Belém da Belle Epoque. Antônio Lemos, intendente. O maior realizador urbano de todos os tempos. Belém da Borracha, dos bondes, dos quiosques, dos cafés lotados de doutores, artistas e intelectuais. Belém das Praças, das largas avenidas arborizadas, dos casarões e palacetes de época. Belém da Modernidade. A capital das mangueiras, glamourosa, recebia cada vez mais pessoas interessadas em investir e morar aqui. Era elite social. Seu clima, sua gente, sua economia eram atrativos. Condizentes para o momento histórico. Foi por isso que a cidade chegou a ser considerada um pedaço da Europa dentro da Amazônia. Mas havia um grave problema. Que destino dá o lixo que era produzido pelos moradores? Foi então que o intendente Antônio Lemos mandou construir na Avenida 22 de junho, hoje atual, Alcindo Cassela, a primeira usina de cremação de lixo de Belém. Foi em 1901. Naquela época, os caminhões subiam através desta rampa e despejavam todos os detritos em câmaras especiais como esta aqui. A lixarada era depositada lá embaixo, a uma altíssima temperatura. Em poucos minutos, tudo virava simples. E aqui no térreo onde existiam essas fornalhas, eram queimados todos os animais mortos na cidade, como cavalos, mulas, cachorros. E toda a fumaça produzida aqui era canalizada através de dutos subterrâneos, até esta imensa torre que ainda resiste ao tempo. Assim funcionava o mais moderno forno crematório da América Latina. A intenção era deixar Belém mais salubre, higiênica, segura, priorizando a estética da cidade. Lemos sabia que só assim poderia atrair mais gente para cá e novos investidores se a capital oferecesse condições de receptividade. O governo Lemos tem uma preocupação muito grande com o embelezamento da cidade, com a arborização da cidade e com a higienização da cidade. Ou seja, fazer com que a cidade tivesse um odor bom. Então ele vai construir essa usina de incineração de lixo e de animais mortos. Na verdade, o costume de queimar lixo não foi inventado por Lemos. A cidade já possuía um espaço de incineração que, por uma questão estratégica, foi transferido para outro ponto da capital. Existia uma área de queimação do lixo que era na Batista Campos. Só que a Batista Campos já era muito próxima do entorno de onde estava sendo, a cidade estava sendo cuidada. Ali onde está hoje o resquício do forno crematório era considerado uma área distante. Embelezar a cidade. Esse era o propósito do intendente. As ações começaram em 1897 e se estenderam até 1911, com o final de seu governo. Portanto, o forno crematório foi apenas uma das diversas execuções administrativas. A placa de mármore que autoriza a construção é de 1900 e marca o início das obras. Seu Hamilton hoje, com quase 80 anos de idade, quando o menino ficava maravilhado ao ver a usina de lixo funcionar. Diz que dava gosto em observar o vai e vem de carros, o trabalho braçal e a chaminé jorrando fumaça. Era uma beleza, era tipo um cinema, né? Os caminhões vinham, caminhão aberto, vinham e jogavam o lixo nessas comportas ali. Nessas comportas, eles acendiam o fogo. Aí, essa chaminé grande que tem aí, puxava a fumaça e jogava a fumaça lá para os altos aí. Muito bonito isso aí. Mais do que uma usina de incineração, o forno crematório de lixo era uma importante arma contra as epidemias que se alastravam com facilidade na época, como o cólera. Lemus, então, ele pensou fazer essa cidade para inseri-la na civilização, na dita civilização. O que era a civilização? A Europa. Então, qual era a primeira recomendação? Sanear a cidade, por causa das epidemias que atingia o planeta até então conhecido. É interessante que a usina, ela é do estado, no caso, do estado municipal, né? Mas ela é administrada por uma firma particular. E ele também vai dispor, na época, dos carros de lixo, dos carros de coleta de lixo. Hoje, o forno não passa de uma lembrança. Foi desativado em 1980 por não apresentar mais condições de funcionamento na área urbana. Mesmo assim, serve de referência para os moradores do bairro. Integra a Praça d'Aucídio Jurandir. A Praça d'Aucídio Jurandir. A Praça d'Aucídio Jurandir. Legenda por Sônia Ruberti